Música Fala galera, aqui quem fala é o Fael e aqui é a Ligia de novo, ela resolveu fazer mais um vídeo comigo, né? E a gente vai fazer um vídeo muito legal, que a gente vai comer... E... E... Panelas? Sei, uau! Tcharam! Parabéns pra tudo gente, vamos lá né? Gente, pra quem não assistiu o filme Dois filhos de Francisco, a gente se inspirou naquele filme, pra começar, porque isso que é uma técnica vocal, agora eu acredito que nós vamos fazer uma cultura sertaneja, vamos... Sim, claro, a gente vai arrasar, a gente já foi e já era! Então a gente quer fazer um vídeo falando essa experiência maravilhosa de comer um ovo... Cru! Cru! Tem um balde aqui ó! Eu acho que eu vou limitar, né? Tudo bem? Quem quer começar? Você começa, você começa aqui ó! Achei que lá barulho! Quero limpar! E eu quero par! Gás! Traz! Aaaaaaah! Ai, minha convidada vai ser a primeira convidada! Que gostoso! Toma, vem! Toma, vem! Um detalhe, Ligia, pode quebrar o outro, tem que comer inteiro! Nossa, eu não acredito que eu to bem fazer isso! Agora é aquele momento que o Fael vai loucurar! E cheia! Ela analisa o cheirinho do ovo pra comer! CEL! Uuuu! Ai! Ai, que longe! Segura na mão de Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai! Ai, que longe! CEL! 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 A gente sumiu e não engoliu o ovo! Agora quebra o limite pra me dar! CEL! CEL! Só vai? Aqui, ó! Quebrando o ovo! Agora é a vez de quem? Rafael, né? Tava na hora já! Ai, gente! Que nojo! Não! Não! Sacrada que nojo! De melzinho com açúcar! Melzinho na chupeta! Só vai! Ai, é horrível! Como é que você consegue comer isso aqui? Sorte rápido! A gente vai tirar o óculos! É! Jesus chama, tá? Ai, a gente não vai pegar! Que nojo! Ai, Jesus! Jesus! Nossa! Que água do céu! É que o cheiro! O cheiro já, tipo... Vai! Vai! Mas você colocou tudo na boca, né? É! É! Foi tudo na boca, depois na boca foi pro Baldur! Ai, a gente não tem como! É! Que nojo! E como é que eles conseguiam? Então! Chegando no final de mais um vídeo! Sabe começar uma perguntinha bem simples, Lígia? O que que você achou? Maravilhoso, gente! Só a parte do lobo que eu nojo! Tem coragem de comer mais lobo na tua vida ou não? Não! Não quero! Desse jeito cru, não quero! Obrigada! Só grita, né? Bem gostoso! Não se esquece de deixar seu like! Se inscrever no canal! Se seguir no Instagram! E as suas redes sociais, né? Facebook, Lígia Viana, Instagram e Lígia Viana também, gente! Compartilha aí, tá? Então! A Lígia já sabe como funciona o final dos meus vídeos! Dos meus vídeos! Vai! Um, dois, três e... Segura, Paulo! Segura, Paulo! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go!